É a luz da manhã, o meu tijolo geral É a meia, é o dia, é a divina brincada É a barrafa de cana, os filhaços na estrada É o projeto da casa, o corpo na cama É o cargo de sal, é a lava, é a lava É o vaso no fogo, chama salva e marra É o império do som, chama terra e do sal Salva, salva de março, fechado do verão É a promessa de vida no teu coração É o palo, é o pé, é o meu tijolo É o resto de todo, é o fogo sozinho É o carro de fio, é a vida na sua É a noite, é a noite, é o braço, é o seu É o prêmio, é o marucado, é o muro da bandeira Na minha bandeira, é a matita, é a madeira de pé